A gente falou sobre planejamento e a gente está trabalhando sobre essa questão de foco. Foco é você não se distrair com as coisas periféricas, é você manter o seu objetivo. E aí sempre é muito legal você estabelecer metas de curto, de médio e de longo prazo, porque isso vai lhe dar um direcionamento. Eu tive pessoas, vendedores, que eram sensacionais. Eu tinha um vendedor que dizia assim, eu preciso fechar um contrato por dia. Ele começava 8 horas da manhã, se ele vendesse 8 e meia, ele parava. Ele já tinha cumprido a meta dele, ele era focado. Mas se meia noite ele não tivesse vendido, ele estava indo à delegacia, restaurante, boate, ele estava tentando fazer algum negócio e fechar a venda dele. Tinha outras pessoas que estabeleciam assim, passava numa loja, vinha um sapato e dizia assim, hoje eu vou trabalhar para comprar esse sapato. E aí ele trabalhava pensando no sapato, fazia a venda, pegava o dinheiro e ia lá e comprava o sapato. O foco é a gente não se distrair, é não perder a atenção naquilo que são coisas prioritárias da nossa vida. Jesus disse o seguinte, que a gente precisa ter um cuidado, porque onde estiverem as nossas riquezas, ali estará também o nosso coração. A gente acaba, por demais, perdendo o foco e a gente fica desorientado. Quer uma sugestão muito boa, que funciona muito bem? Faz uma listinha daquilo que é a prioridade, de coisas simples a coisas complicadas, mas que você precisa fazer por quê? Porque aí você vai ter uma noção se você de fato tem foco e conseguiu resolver. Então você vai botar, primeiro, preciso marcar a consulta com o médico. Dois, realizar o exame, não sei o que lá. Três, marcar a revisão do carro. Quatro, ligar para a minha mulher e dizer que ia a ambos. Cinco, ligar para os meus filhos, não sei o que. Seis, aí você vai estabelecendo. E aí você vai, cara, pronto, fiz, fiz a revisão amanhã, consulta do médico está na quinta, etc. Isso é você ter foco. E aí você ter a sensibilidade de missão cumprida. Esse é o grande lance do foco. É você desenhar. Pega agora, faz uma listinha das coisas que precisam ser feitas. Aonde está o seu coração? Que o teu coração esteja na vontade de Deus. E lembrando sempre que você precisa fazer a sua parte. Deus não vai marcar o médico, Deus não vai marcar a revisão do carro, Deus não vai cuidar do amor seu da sua mulher. É você quem tem que fazer a sua parte. Você é focado? Fique firme, porque é a melhor coisa que você pode fazer. Fique firme, porque é a melhor coisa que você pode fazer. Fique firme, porque é a melhor coisa que você pode fazer.